Olá, bom dia a todos vocês. Meu nome é Elisa, sou instrutora de yoga e hoje a gente vai fazer uma prática de yoga que você pode fazer sentado. São posturas só sentadas. Então, se você tem algum problema nos braços ou nos punhos, ou tem dificuldade em apanhar os seus punhos no chão, o peso do seu corpo sobre os seus punhos, essa é uma prática ideal para você poder fazer em qualquer momento, inclusive nos momentos em que você não está se sentindo muito disposto. Então, para começar, se sente no seu tapetinho, num lugar confortável para você, com as suas pernas cruzadas, apoia bem os seus isquios no chão e mantenha a sua coluna bem reta. Vou pedir para você fechar os seus olhos, apoiar as suas mãos sobre os seus joelhos, respirar bem fundo e se conectando bastante com a sua respiração. Crescer bem a sua coluna, imagina que a sua coluna está crescendo de baixo para cima, até chegar no topo da sua cabeça. Sustenta bem a sua coluna, observa bem essa estruturação do seu corpo. Respira, você pode colocar alguma intenção para a sua prática. Mantenha os seus ombros bem distantes das suas orelhas. E agora, para começar, você estende os seus braços lá para cima. Vai levemente para trás, olha bem para a palma da sua mão. Volta, desce. Mais uma vez, estende os seus braços lá para cima. Olha para a palma das suas mãos, desce. E volta. É importante que quando você subir as suas mãos, os seus braços lá para cima, você vire as suas palmas das mãos para cima também. Olha lá para cima e desce. Lembre-se sempre de manter a sustentação da sua coluna durante essa prática. Agora, você vai juntar os seus dois pés e deixar os seus joelhos flexionados. Junte os seus dois pés, mantém os seus joelhos flexionados e lembre-se da coluna sempre bem sustentada. E você vai abraçar aqui os seus joelhos, até onde for possível para você. Nesse abraço, você vai inspirar, abrir o peito e olhar lá para cima. Exalar, arredondar a coluna e ir lá para trás. Exalar, arredondar a coluna. Pode esticar os braços e inspirar. Olhar lá para cima, abrir o peito. Exalar, arredondar a coluna. Você pode manter as suas mãos unidas ou apoiadas nas suas pernas. Inspirar, abre o peito e olha lá para cima. exala, arredonda a coluna, vai lá para trás, deixa o seu corpo te guiar, inspira, olha lá para cima, exala, arredonda a coluna, e agora você vai esticar uma das suas pernas, deixa a sua perna esquerda flexionada, apoia bem os seus isquios no chão, é importante que você se sente sobre os seus isquios, que são esses ossinhos aqui do bumbum, e daí você vai manter uma das suas pernas flexionadas, perceba se a sua coluna está bem retinha nessa posição, é muito importante que você mantenha a sua coluna bem reta, e o seu pé da perna que está esticada, ele vai ficar virado para dentro, você vai tensionar ele para dentro. Se você estiver confortável nessa posição, permaneça assim, se você conseguir, você pode levar o seu pé para o lado de fora do joelho da perna que está esticado, se for possível, se for possível, com a coluna bem reta. Seu braço direito vai abraçar a perna que está flexionada, e você vai girar lá para trás. Perceba que o seu quadril, ele fica bem firme, ele fica bem, é estável no chão. E para finalizar, você vai só rotacionar a sua cabeça lá para trás, não vai inclinar, você vai só rotacionar, só olhar para trás. E ficar durante alguns instantes assim. Se for possível, para você ainda, você pode colocar o seu cotovelo do lado de fora do joelho da perna que está flexionada, e abrir bem as suas mãos, e olhar lá para trás. Respira. Lembra da sustentação da sua coluna. E volta. Estica a perna que estava flexionada. E agora você vai dobrar a outra perna. Sente-se bem sobre os seus isquios, mantenha a sua coluna bem reta. Traz o pé da perna que está flexionada para dentro. Se aqui for confortável para você, você se mantém aqui. Se você conseguir ir além, você pode levar o seu pé direito para o lado de fora do joelho esquerdo. Mantenha a coluna bem reta. Sua mão esquerda vai abraçar a perna direita e você vai levar a sua mão para trás, até onde for possível para você. A intenção no yoga não é que você seja uma pessoa hiperflexível, uma pessoa com capacidades corporais bem flexíveis. A intenção é que você saiba respeitar o seu limite. E olha lá para trás. Mantenha o seu pé esticado. Se for possível, você apoia o cotovelo. No joelho que está flexionado, com a palma da mão bem aberta. E rotaciona um pouquinho mais. E volta. Desfaz. Estica as duas pernas. Pode balançar um pouco os joelhos para relaxar. E agora você vai dobrar as suas pernas mais uma vez. Só que dessa vez, o seu joelho vai ficar bem retinho. Ele vai ficar como se fosse na linha do seu umbigo. Da perna direita. Vamos começar por ela. Vai ficar bem reto aqui na linha do seu umbigo. E o outro joelho vai ir por cima. Se você não conseguir deixar os seus joelhos assim, alinhados, Você pode deixar até onde for possível para você. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Ou pode ser aqui. Respira um pouco nessa postura. Mantenha o seu corpo, sua coluna bem reta. Você pode segurar nos seus pés. E agora a sua mão esquerda, você vai esticar lá para cima. Lembra sempre de abrir a palma da mão. E vai levar ela lá para trás nas suas costas. Só descer ela. Sua mão direita também vai vir aqui para trás das costas. Não precisa unir as duas mãos. Você pode manter as suas mãos onde for possível. Não é necessário que você une essas duas mãos. E mantenha durante alguns instantes nessa postura. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos. E volta, desfaz. Agora a gente vai inverter as pernas. A perna que estava embaixo vai para cima. E a perna que estava em cima vai para baixo. Até onde for possível. Sempre é importante que você se respeite. Observe um pouco se foi mais fácil você manter a perna esquerda em cima. A perna esquerda embaixo. Observe onde você sente mais facilidade ou mais dificuldade. E agora a sua mão direita vai lá para cima. E você apoia ela aqui nas costas. E a mão esquerda vem aqui por baixo. Você também apoia ela nas suas costas. Na sua blusa. Onde for possível para você segurar. Mantém durante alguns instantes. Respira. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos. Lembra da sustentação da sua coluna. Deixa a coluna bem reta. E volta. Põe as mãos sobre os pés. Volta aqui com as pernas juntinhas. E agora você vai juntar os seus dois pés. E vai segurar aqui. Vai fazer uma trava aqui com as suas mãos. Nos dedos dos seus pés. Deixando os seus pés bem unidos. Pode ser que você fique assim com os joelhos bem levantados. Pode ser que você tenha que colocar os seus pés mais para frente. Enfim. Encontre uma posição que for confortável para você. E se mantenha nela. Na medida que a gente for inspirando, a nossa coluna vai crescer bastante. Você vai abrir o seu peito. E na medida que você for exalando, você vai descer os seus joelhos para o chão. Até onde você conseguir. Não precisa tocar o chão. Então, inspira. Cresce a sua coluna. Exala. Relaxa os joelhos. Deixa os joelhos descerem. Inspira. Cresce a coluna. Abre o peito. Exala. Joelhos para o chão. Trabalha essa abertura do quadril. Inspira. Peito cresce. Exala. Joelhos no chão. Inspira. Abre o peito. Estica a coluna. Exala. Joelhos no chão. Tome consciência dessa abertura. Respeite os seus limites. Inspira. Exala. Direciona a sua atenção a levar os seus joelhos em direção ao chão. Inspira. Estica a coluna. Exala. Joelhos no chão. E relaxa. E relaxa as pernas. Você pode abraçar os seus joelhos. Ou manter eles flexionados. Fazer uns movimentos com o quadril para soltar um pouco essa região que foi trabalhada. Para você não ficar estressado, né? Para você não criar um estresse. E agora, você vai flexionar os seus joelhos mais uma vez. Manter os seus joelhos flexionados. Crescer bem a sua coluna. Abraça bem os seus joelhos. Mantenha os seus pés unidos. Sente-se sobre os seus isquios. Deixa a sua coluna crescer. E se for possível para você, eu vou te propor o desafio de levantar as suas pernas. Mantendo sempre a sua coluna bem reta. Para levantar as suas pernas, você abraça aqui as suas coxas por trás dos joelhos. E levanta os seus pés. Mantenha a sua coluna bem esticada. Os seus pés voltados para dentro. Abre o seu peito. Encontra o seu ponto de equilíbrio. Observa que a força não vai ficar na sua lombar. A força vai ficar no seu abdômen. E se for possível ainda para você, você pode soltar as suas pernas. Abrir o seu peito. Deixe as suas mãos espalmadas para cima. Ou abraça as suas pernas. Ou se você ainda não conseguir, pode ficar aqui. Abraçando por cima dos seus joelhos. O importante é que você sinta esse apoio que vem do seu abdômen. Inspira. Desce as pernas. Apoie a sua cabeça sobre os seus joelhos ou até onde for possível para você. Descansa um pouco. Descansa um pouco. Descansa um pouco. E volta. Estica bem a coluna. Cresce. Mantenha os seus isquios bem apoiados no chão. Suba as pernas. Abre o peito. Estica a coluna. Os pés para dentro. Descansa um pouco. E volta. Desce. Abraça os seus joelhos. Descansa um pouco. Respira. Descansa um pouco. Mais uma vez. Inspira. Abraça o joelho. Cresce a coluna. Isquios bem apoiados no chão. Se for possível para você, você levanta as pernas. Abraça as pernas. Abraça as suas coxas por trás. Abraça as pernas. Abraça as pernas. Abraça os seus joelhos. Abraça as pernas. Descansa um pouco. E depois você volta a dobrar as suas pernas naquela posição que a gente iniciou a prática de hoje. Mantenha as suas pernas dobradas. Sua mão esquerda vai ficar apoiada no seu joelho esquerdo. Você vai esticar agora só a sua mão direita lá para cima. Não precisa descer tanto. A intenção é que você sinta como se tivesse alguém te puxando para cima e para o lado. E volta, desce. Agora a mão direita fica no joelho direito. E a mão esquerda sobe, com a palma virada para cima. Você se puxa para cima e para o lado. E volta, desce. Espreguiça com as duas mãos, como se você tivesse acabado de acordar. E volta a apoiar as duas mãos no chão. Sinta como que você percebe o seu corpo agora. Faz uma respiração bem profunda. Salta o ar. Observa como que você sente que o seu corpo está. Onde foi mais difícil para você? Quais foram os desafios dessa prática? E com as mãos unidas em frente ao coração, eu agradeço pela sua presença em praticar comigo hoje. Muito obrigada. E com as mãos unidas em praticar comigo hoje. Legenda Adriana Zanotto